Estamos de volta para falar do esporte. O Campeonato Paranense da 3ª Divisão tem pontapé no próximo final de semana. Há equipes aqui da nossa região, o time do REC, o time do Nacional, o time da Portuguesa Londrinense e o time do Cambé. O time do Cambé estreia contra o Paranavaí. A estreia fora de casa está jogando lá na cidade de Paranavaí. Quem vai falar comigo sobre a preparação de hoje do time do campeonato, sobre o campeonato, como está a expectativa, do time da cidade de Cambé para essa competição. É um campeonato que todos buscam, claro, sair da 3ª e ir para a 2ª. Nesse ano tem times do Patriotas, Paranavaí, Irati, times que já estiveram jogando até a 1ª Divisão, até campeão, vice-campeão estadual, que é o caso do Paranavaí. Temos também o REC, que já jogou a 1ª Divisão, o REC, o Rolândia e o Nacional de Rolândia. Todos na 3ª Divisão e também tem aqui na nossa região a Portuguesinha Londrinense e o Cambé. O Marquinhos é um amigo da gente desde 2018 e ele está no comando da equipe do Cambé que se prepara para o campeonato Paranavaí da 3ª Divisão e jogou na quinta-feira contra os meninos aqui do Carano Esporte. E o Marquinhos, um grande amigo da gente, fala com a gente a expectativa dele, como que você acredita, como que vai ser o nível do campeonato 3ª Divisão desse ano aqui no nosso estado do Paraná. Primeiramente, boa tarde, agradeço essa conversa gostosa com a nossa amiga Ademir. É o seguinte, Ademir, a preparação está vindo de dois meses, com vários jogos amistosos e hoje marcamos esse jogo aqui com a Pucarana Esporte porque vai ser o time que vai sair jogando lá dia 21 contra a Paranavaí, que é o primeiro jogo e abertura do campeonato. Esse campeonato aí, você está vendo, vai ser mais difícil que do ano passado. Como que você viu, já estudou alguns meninos, alguns clubes, alguns jogadores. Como é que está vindo esse campeonato Paraná, essa 3ª Divisão? Ademir, é o seguinte, esse campeonato vai vir um pouquinho mais forte que do ano passado. Por quê? A federação, ela, a primeira vez, vai ser televisionado o campeonato e vai ter premiação para o campeão, que é um carro. Então, acredito que vários clubes aí que estão participando, que vão disputar a 3ª Divisão, vão vir com os times fortes, sim, vão vir fortes. A estreia de vocês, que você parava aí, fora de casa, o que você espera dessa estreia? O que os seus jogadores estão achando, jogando fora? Qual é o que o torcedor cambiense espera desse time? Eu acredito que o torcedor pode esperar um time, assim, concentrado, um time bem postado, um time com esquema bem elaborado e vamos fazer de tudo para sair com, ou com um empate, ou com 3 pontos lá. Abaixa uma tristeza aí, parece que a federação não liberou o estádio para vocês, de Cambé, para realizar seus jogos oficiais. Aonde o Cambé daí vai mandar? Não, não, não foi a federação não. É que venceu o laudo e a polícia estava demorando para ir lá no nosso estádio e adequar algumas coisas que ela pediu. Graças a Deus, eles foram ontem e já pediu e nós já adequamos. E segundo a informação da Prefeitura, da Secretaria de Esporte de Cambé, vai ser resolvido. E acho que nós vamos jogar no nosso segundo jogo, no nosso estádio mesmo. Então foi resolvido aí o trabalho aí também da Prefeitura? Exatamente. Até agora está sendo tudo resolvido. Foi tudo conversado e está dando tudo certo. Ô Marquinho, tem algum atleta aí que a pessoa pode ficar analisando, olhando, que vem aí com uma certa experiência para o time? Sim, nós temos o goleiro Gabriel, que foi campeão para o nosso vizinho da cidade de Cascavel, né? Ele jogou lá e estava no time do Canaã também, foi campeão lá em Canaã na segunda divisão baiana. Tem o Kaique, que jogou a Copa do Brasil, que é um segundo volante muito bom. Jogou agora, recente, a Copa do Brasil, está conosco. Tem o André, também estava no Vitória, na base do Sub-20, entendeu? E temos também o Ramos, atacante, que estava no Santa Catarina. E eu acredito que nós temos quatro, cinco jogadores aí, que é bom o outro clube dar uma olhadinha, acompanhar o campeonato, os treinadores aí, que eu acredito que vai ser bom para eles. A competição não é só participar, a intenção do Camber, então agora é chegar à divisão de excesso. Eu acredito que sim, né? Fizemos um bom time, né? Ajuntamos em São Paulo com alguns empresários, enviamos esses jogadores e são jogadores que são carimbados, já tem uma bagagem aí. Então, acredito que o Camber vai vir forte. Está aí o Marquinhos falando sobre o time dele na competição do Campeonato Paranaense. Boa sorte para os meninos aí, vamos acompanhar, né? Temos aqui a Portuguesa, o próprio Camber, o Rec e o Nacional, que era a nossa região, que vai estar participando. Ah, o Maringá também e o Arapongas. Vai disputar a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Esse campeonato aí vai ser transmitido, gente, por televisão, igual o Marquinhos falou. Transmissão! Já a segunda não teve, né? Pois é, transmissão pela TV. Vamos aguardar esse campeonato, a gente vai acompanhar de perto, vai ter transmissão. Então, a gente vai estar acompanhando o Campeonato Paranaense da terceira divisão. Plataforma de streaming, né? Plataforma de streaming mesmo. Etiquijil, etiquetas personalizadas para você. A Etiquijil fica aqui na Moedas da Rocha, no fundo do estacionamento do Shopping Centro-Norte, aqui em Apucarana. Etiquijil, loja especializada em etiquetas e aviamentos. Atendemos no atacado e varejo, com fabricação própria de etiquetas e aviamentos. Em nossa loja, temos mais de 2 mil itens, como TNT, elásticos, fitilhos plásticos, linhas, entretelas, botões, linhas para todos os tipos de costura, embalagens e muito mais. Fica na Rua Guarapuava, com o Moedas da Rocha, número 167, no fundo do estacionamento do Shopping Centro-Norte, em Apucarana. A Etiquijil leva até você a sua encomenda. É só ligar ou mandar sua mensagem pelo WhatsApp 3202-2700 ou 4399641-3475. Um abraço aí para o Gil, toda a equipe, né? A Nadi, todo mundo lá atendendo você também. Agora você pode discar, né? Você pode ligar que eles vão levar para você as tuas encomendas, tá bom? Etiquijil aí. Campeonato Paranaense Sub-20. Tivemos aí no meio de semana um jogão de bola na categoria. O time do Maringá FC venceu por 3x2 a equipe do Atlético Paranaense, lá no CT do Caju, lá em Curitiba. Tem lá nosso amigo Silvinho, né? Que tá lá, que foi treinador do Londrina, na categoria de base há muito tempo. E tá à frente lá. E o Silvinho fez bonito, ganhando lá na capital do estado do Atlético Paranaense. Pra falar de capital, a equipe do Apucarana tá na capital do estado do Paraná-Curitiba. Logo mais a gente vai estar acompanhando às 15h30 pela TV Apucarana Esportes. O jogo entre o Paraná Clube e a equipe do Apucarana Esportes. Momento importante. As duas equipes estão com o mesmo número de pontos. O líder aí é o Curitiba, que venceu por 3x0. Essas imagens que vocês estão vendo aí foi do jogo lá na capital do estado. E o time Dragãozinho do Norte volta pra capital do estado de novo. Dessa vez joga contra a equipe do Paraná Clube. O jogo vai ser aí transmitido pela TV Apucarana Esportes, como a gente comentou. Essa partida aí vai estar aí dando um divisor de água. Porque o Paraná tem 3 pontos e o Apucarana tem 3 pontos. Caso os meninos tragam lá uma vitória importante, que é muito importante pra classificação, o time do Apucarana fica na segunda colocação e tem dois jogos em casa. Que é contra o Curitiba e depois encerra essa participação na segunda fase contra o Paraná-Vaí. Vamos torcer pros meninos se dar bem aí nessa fase, essa fase de classificatória. Torcer muito aí, porque daqui a pouco, às duas horas da tarde, a equipe do Apucarana Esportes entra em campo lá na capital do estado, buscando os 3 pontos. E o time do Curitiba viajou, foi pra Paraná-Vaí, jogar contra a equipe do Paraná-Vaí. Então o Paraná-Vaí jogou contra o Curitiba e o Apucarana contra a equipe do Paraná Clube. São 4 equipes nesse grupo, classificam-se 2 equipes e uma melhor terceira colocada. São 3 grupos, então 2 equipes também podem estar subindo na terceira colocação. Tem que pontuar, senão não consegue. Quem fala comigo, a partir de agora, é o professor Toninho, Antônio Donizete, falando da expectativa dele do jogo pra logo mais 15h30 contra o Paraná Clube. Batalha de mim, batalha a todos. Estamos indo pra Paraná, né? O jogo pra gente decisivo, acho que pra ambas equipes é decisivo, né? E a equipe tá focada, tá preparada, né? Graças a Deus aí, estamos trabalhando bem. O resultado não foi tão bom que a gente esperava contra o Curitiba, mas também a equipe da capital. Mas a gente jogou de igual, né, assim, do que foi proposto. E tivemos duas expulsões também, né? Não é fácil jogar contra a equipe. Já não é fácil jogar contra a equipe grande, com o time completamente completo. Imagina que faltando dois. Mas assim também, as faltas também foram pontuais, foram, precisam ser feitas. Mas a gente espera repetir uma atuação melhor contra o Paraná. Estamos treinando pra isso, o garotado tá focado, conversamos, né? E esperamos voltar com o resultado positivo de lá, né? Que vai ser fundamental pra nossa classificação, pra terceira fase do Campeonato Paranaense. As duas equipes com a mesma pontuação, o Paraná Clube e o time da Pucarana Esportes. Na realidade, ali, quem ganhar faz, dá um grande passo pra classificação, né, Tony? É, é um jogo, né, é um jogo praticamente, né, decisivo pra ambas as equipes, né? Quem ganhou, o vencedor vai dar um enorme passo, né? E pra gente também a gente vai ter, a gente tem que pensar também em ter dois jogos em casa depois, né? Mesmo sendo um com o Coritiba, mas temos o Paranavaí em casa. E a gente pensa em ir lá e pontuar, né? Três pontos, melhor ainda, né? Mas a gente sabe que também a equipe do Paraná é uma equipe qualificada, né? Vem aqui em patocante 0x0, de bons jogadores e treinador também, um bom treinador. Mas a gente também, a gente tem que confiar no trabalho da gente, né? E o Pucarana tá no caminho certo, né? Tá aí, a base tá praticamente o ano todo aí jogando, né? Daqui a pouco temos aí o outro torneio que já vai se iniciar lá em Recife. E esperamos fazer a nossa... Trazer de lá, do Paraná, praticamente 50% classificado. Tá aí o professor Toninho falando sobre a expectativa dele, é claro, desse campeonato Paraná e Sub-20. O time do Pucarana ficou na quinta colocação, na última edição desse campeonato. Lembrando que o Londrina foi o campeão nessa edição, né? E o Curitiba foi o vice. Grupo apertado, time do Pucarana, né? Vamos torcer muito aí. Quem vai falar com a gente? Quem vai falar com a gente agora é o atleta do time do Pucarana Esportes. Revelação, o Léo Gui fez um campeonato, um jogo muito bom, tá relacionado e vai entrar jogando logo mais contra a equipe do Paraná Clube. A expectativa tá muito forte, a gente vem trabalhando firme, pensando nesse jogo. E literalmente é um confronto direto, né? Pois quem ganhar vai estar mais perto da terceira fase. E a gente vem trabalhando muito firme, pensando nesse jogo aí, pra sair com saldo positivo. Samir, você veio de onde? Qual a tua posição? Eu vim de Alagoas, Maceió. Jogo de volante. E tô aqui recentemente. Cheguei agora pra ajudar na segunda fase. Como é que tá se sentindo aqui? Tô se sentindo muito bem. Fui bem acolhido pelo grupo inteiro. Graças a Deus. Da tia da cozinha, ao treinador só tenho que agradecer. Presidente também, por ter abrido as portas. E é gratificante estar aqui. Sinto honrado em estar nesse grupo. O que você espera do Paraná Clube lá nesse sábado? Ah, eu espero uma partida muito difícil, não vai ser fácil, né? O time deles devem estar bem concentrados também pra partida contra a gente. E que vença o melhor, né? A gente vem trabalhando firme na semana, pensando nesse jogo. e com fé em Deus vamos sair com resultado positivo. Vamos embora, né? Finalizando o nosso programa. Quero dar parabéns a todos os pais, né? Todos os pais que estão curtindo a gente. Parabéns pra você. Os filhões, né? Também dos pais aí. Todo mundo curtindo o programa. Nossa. Final de programa. Quero agradecer de coração a vocês por ter acompanhado a gente. Daqui a pouco vem o Felipe, o repórter selvagem. Mas eu quero dar parabéns a você, papaisão. Hoje, amanhã, vai ser seu dia. Na realidade, pai, todo dia, né? Mas parabéns pra vocês. É comemorado nesse domingão. Junto com a família. Junto aí, claro, com Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida. Todo mundo curtindo aí esse dia tão legal que é o dia dos pais, tá? Vocês ficam com Deus. Bom final de semana. Segundo estou aqui com vocês pra falar de mais programa do esporte, mais coisas do esporte da nossa cidade e da nossa região. Um abraço. Fiquem com Deus.